Link Starter Vem pra cá Vem pra cá Tá Tô indo Vamos dar espaço Ele tá vindo também Vamos dar espaço pra Duda Olha só como é que ela já tá Ela tá full ouro Ela já está level 20 Ela já tá level 20 Eu falei assim Mãe, vai jogar lá um pouquinho Mas não passa muito Não passa muito Aí eu vou Vamos gravar agora Mãe, eu queria citar Ah, eu tô 20 O bom é que você já tá level alto Então hoje não vai ser tão difícil assim Eu acho O problema é eu que Tô aqui ó Full pelado Não, os bichos vão ficar na humilde comigo Vão ficar bem de boa Assim, não Ah, o bicho aqui Level 6 Nem vamos Humilhar ele Vamos deixar ele Sobreviver Não é medo O villager tá te seguindo Muito legal Nosso novo companheiro de viagem Caraca, mano Ih, o bicho é mercenário Ei, tio Tô bom? O que que tu quer? Dinheiro É isso Ele tá só me encarar Oxi Tá doidão Será que tá me seguindo mesmo? Olha lá O bicho tá me seguindo? Que que tá acontecendo? Qual foi, irmão? Vai resolver isso na porrada, então Então, vamos aqui, então Vamos aqui, então Vamos resolver isso aqui De homem pra homem Você matou o Alfredo O Alfredinho Ele tá Agora que eu lembrei Toma a chave, velho Pronto, é a chave Vambora, 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 vambora Tem que pular aqui Tô descendo Meu Deus, que queda Eu tô aqui, já Você tá aqui, já? Eu tô aqui também Então, vambora, então Vamos sair daqui Ó, é o seguinte Primeiras danas Entendi, tu tá com medo Ah, você tá mais forte que eu Então, tecnicamente É melhor você ir E que eu tava vendo Eita Como que eu faço essa dança Aqui, peraí Vamos ver Nossa, olha Eita Mata, mata, mata Meu Deus, isso daqui é um spawn Nossa, tem mais Ó, nós tem que pegar Deixa eu ver aqui Não é preciso de oito tokens Token pelo jeito Vai ser cesouro Meu, meu pai amado Me ajuda Nossa, eu matei Só que eu mato Ele não pode pegar Ai, aqui é próximo Só pegar, só pegar Vamos aqui embaixo Mas tem que pegar 18, né? Então vem aqui embaixo Me ajudar Vai lá, vai lá Nossa Que isso? Nossa, é bom Ai, me ajuda Que susto Cara, não me Me esturquear por trás Já tem 18? É 18? É, 18 Eu vou vir 8 Eu tô com 9 Eu tô com 1 Então tem 10 Falta 8 Ai, ai, ai Ai, ai Mas são 18 Você tem 9? Atrás, atrás Mas eu tenho 1 só Aqui, na verdade Agora eu tenho 3 Meu Deus do céu Não para de vir Droga logo Como é? Que isso Foi? Aí Pega aí, pega Vai pegando aí Vai pegando Eu já tô com 3 Tem fantasma 3 Ai, ai, ai Vou morrer Ai, ai, ai Socorro 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 Meu Deus do céu Eu vou morrer Pega os negócios Pelo amor de Deus Tem quanto? Botei mais 2 aqui Foi quanto já? Eu não sei Eu tinha dropado 10 Eu acho que vai abrir Vai abrir Vai abrir Vamos, corre Não, não vai abrir São 18 Você colocou 10 Você colocou 10 Tem 13 Tem 13 Eu tinha dropado 10 Antes de primeira Já que eu vou dropando muito Tem um fantasma aqui Ai Foi Pega esses no chão E dropa lá Mano Eu tô dropando aqui Como é? Eu acho que eu Ah, não vale Tá Você tá mais forte Eu vou ficar mais forte Tá Mas você não pegou Passar no brilho, né? Peguei, peguei Não, morrer Eu não vou assim Eu acho Esperamos Não ter que voltar pra cidade Não, ele vai ter que Baixar a chave Tudo de novo Agora aqui é só fazer o parkourzinho, né? Vai, amor Parkour comigo mesmo Meu segundo nome é parkourzeiro Ó Ó Nossa, parkourzeiro Mais fácil que chupar pro colé Ah, eu vou cair Aí, ó Mas acho que não Perde? Ah, não Não, não Voltei aqui Ainda bem Se não Já tava fazendo O meu funeral aqui Eu caí de novo Que é o meu sprint bugou Ah, o sprint bugou hoje, né? É, o sprint que bugou Olha quem tá falando Pra fazer ele morrer Eu? Eu não sei Chega pra parte Do meu parkourzinho Ah, eu já sei Que é Que? Sim A gente tem Limites de sprint Limites de sprint? Eu não tenho Ah, é porque eu sou assassino Eu não tenho É, eu tenho Eu sou morto Não Chora Eu posso correr Deixar você morrendo Não que eu ia fazer isso, né? Tá aí Quem é que ganha? Uma hora eu vou aprender Mas golpe novo também Já tô aqui, ó Já tem um Tô aqui já Então vamos pra batalha Nossa Olha, sou forte Viu? Matei com o resto do sol também A gente tem que pegar A gente tem que pegar 26 tons É Então vamos pegar Meu Deus Tem uns magos ali, ó Ai Que susto Achei que você ia me matar Claro Porque eu super sei Que eu vou te matar Olha os bichos lá Porra É Mata tudo Mata tudo Que eu vou atrás Você quer Não Meu Deus Você consegue passar Nessa parte aqui? Acho que sim Olha, eles são nível 7 É Eu tô nível 6 Não Tão Tanta Desvanta Não que É É Ah, depois dessa Juntou Não Depois eu faço Esse daqui toca fogo Matei Meu Deus Você tem que pegar todos os negócios Que eu não Eu tô pegando Pegando? Eu não consigo Na verdade eu vou Ai, mas esse aqui Ele acha que é um assassino também Eu sou o melhor Aí, ó Falei que era melhor Eita Esses esqueletinhos São muito chatos Tipo isso Eu tenho um negocinho Eu peguei um Eu peguei o três Socorro, Brasil Tem um bicho lá em cima Tem um satanazinho Corre do satanaz Meu Deus Meu Deus Tu tá Tu tá lá em cima já? Não Eu tô aqui embaixo ainda Meu Deus Tem uns bichinhos Eu tô correndo por aqui Então Eu tô matando os fantasminhas Superfish, sabe? Deixa aí, deixa aí Esses fantasminhas Eu tô matando os fantasminhas Deixa eu mirar nesse cara aqui Ó, meu poderzão Pum, 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 pum Nossa, mano Esse cara aqui já é nível 8 Ah, mas Ah, não Mas eu tô forte Eu tô com 10 Tu tem quantos? Eu tenho 5 São quantos? Tá, são 26 26 26, tem Então Vou pegar mais Tem um outro Perfiche aqui Tô com 11 Tá, não falta muito então Ai, nossa, isso me dá uma porradona que eu choro Será que vai ter que subir lá em cima agora? Tô achando assim Nessa parte de cima aqui? Por aqui? Eu tô com os dentes Tem os lá É aqui, né? É aqui É aqui É aqui É aqui Tô preso aqui Socorro Socorro Socorro, eu tô sozinho aqui Vai, sobe, sobe Sobe Eu vou ser Eu vou ser Tô aqui, tô aqui, tô aqui Seguestrado Socorro Ai, mentira Eu tô aqui Ah, tá Não, essa drama mesmo Achei que você não tava aqui Eu vou chegar embora Eu tô aqui em cima Uhul Nossa, tem uns magão Rebenta Ai, ô, você Pronto Tem outro, tem outro Meu Deus, tem um ratinho Tem um ratinho Matei Mata o ratinho, né? Não é o assassino? Ah, eu sou o assassino Não é a sua função? Minha função é eliminar Assacino fake Ó Aqui, ó Aí, ó Caraca, mano Tô muito dano, na moral Deixa eu ser feliz pela mesma vez É, pronto Ai, ai, ai Tch, tch, tch Só porque você tá level mais alto que eu Mas nós temos que criar também a nossa guilda, né? É Mas isso vai deixar pra um Meu Deus Ai, me ajuda Deu? Valeu Tô indo, tô indo Fugir Tá, é com você agora Ai, tem um monte de bicho Meu Deus Socorro Conseguiu matar tudo? Não sei Pega todas as coisinhas Nossa senhora Para, eu também mato, quer ver? Aí, ó Foi eu que matei Mas eu também mato, tá? Quer ver? Vou matar isso aqui, ó Matei Mas que caramba, menino Quanto você já tem? Eu tenho seis Vinte e seis Você tem quanto? Você tem quanto? Você tem vinte e seis? Sim, eu vou atrapar aqui Ah, então eu vou atrapar o meu Também foi útil Aí, ó Ah, para com isso Peraí, agora é o que? É o boss? É isso mesmo? Eu acho que é Então vamos ver o que é É o seguinte Isso aqui é um boss Que eu, guerreiro Irei destruí-lo Vai, assassina Vai, guerreiro Vamos ver aqui Witherhair Então nós seremos os gloriosos Primeiros guerreiros A terminar isso aqui Que com certeza Ninguém conseguiu Além de nós Nós vamos juntar muita grana Ó, nós vamos juntar muita grana E vamos criar a nossa guilda Vamos Então eu vou apertar o botão Que não vai para lá Apertei Eu apertei o botão? Não Eu não consigo apertar o botão, gente Apertou, apertou, apertou Vai, vai, vai Estou indo, estou indo Estou aqui Estou aqui Cadê a cabeça gigante? Meu Deus Mata ele Rebenta, rebenta Vai, vai, vai Eu e tudo Não vou fazer nada Vou, estou batendo aqui, ó Adão foi mais difícil É sério Deixa eu ver o que eu peguei Oi? Não me disse que acabou assim Acabou Ah, ninguém mandou Você está muito forte também, né? Deve ser por isso Ah, tá Foi minha agora Não, boa Mas é que demorou um pouquinho Mas foi divertido Vamos falar a verdade É, isso é verdade Pega essa faça aqui para cima Deixa eu ver Nossa Eu dei aí Olha, tem umas coisas para identificar aqui Sim, eu tenho coisa para te dar Para identificar também Esse capacete E Atenção peitoral Que eu não sei se é melhor Mas por que você dropa um índice Dá trade, né? Eu vou ficar até amanhã aqui para pegar Ah, é verdade Eu vou ficar aqui jogando Jogando Eu nunca vou conseguir pegar Tá, vai Trade Assim Nossa, eu estou full Não, gente Veja isso aqui se é Igualdade nesse jogo Full papelão Contra o ouro Você é friboina Nossa, que piada ruim Não me dá trade Pelo amor de Deus Me dá trade, vai Eu já dei Só aceitar Deixa eu aceitar aqui Não foi? Foi? Agora foi Agora foi Já tem isso aqui para estudar Não, isso é ruim Joga fora Não quero isso não Eu vou te dar dinheiro Porque eu sou legal Tá bom Eu vou te dar umas coisas aqui Para você ir para o inventário limpar Nossa Eu vou te dar Ah, eu não posso Tá, eu vou dar um jeito de te dar Vê se dá para pegar coisa Para ti Boa inimigo Obrigada pelo Boa inimigo Tá bom Então, você pode, né Pegar as coisas aí Crescer Ah, claro Porque eu vou ficar numa fazenda Sendo que tem um milhão de missões Para a gente fazer Sabe que você vai pegar algum item aqui? Amor, qual é a tua classe mesmo? Assassino Assassino? Tá Deixa eu ver se eu tenho algo que tem para te dar Porque eu não posso fazer trade dos fragmentos E também não dá para você fazer Não dá para fazer trade desses itens aqui Se você vai fazer mais uma vez Eu consigo mais uma cabeça dele Pega um item aqui, ó Defibrillator Eu tenho um ossinho dele Só que não dá para dar trade, né? Não Ah, mas Me ajuda a fazer as outras missões Para eu alcançar você? Ajuda Que aí fica mais fácil Porque eu preciso pegar nível Nossa 20 para alcançar onde você está, pelo menos Então vamos para terminar aqui Fazer algumas missãozinhas E é isso aí, galera Eu espero no fundo do coração Que vocês tenham gostado desse episódio, mano Se você gostou Deixa aquele like do ladrão Para você estar continuando trazendo Mais vídeos de Sword Articraft Hoje nós enfrentamos a primeira dungeon Mas lembrando Que esse jogo tem várias dungeons Vários dos níveis mais altos E lá no nível 42 Como eu falei para vocês No último episódio Tem uma torre Que tem em torno de 100 andares Que é considerada Uma das missões mais difíceis do jogo, né, mano? É, isso é verdade Tipo Para você chegar Acabar a torre E tem que estar no nível 100, no mínimo É, e tem que estar com uma guia Uma PT nível alto também Senão você não consegue fazer Como eu falei para vocês É considerada a missão mais difícil Que tem desse servidor Eu aguardo vocês No próximo episódio De Sword Art Online E é isso aí Um grande abraço para quem quer E um beijo para quem quer também Porque eu vou né Já Falou Radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal La 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 Deixa o like Deixa o like